Eu ainda tô achando que o cara vai aparecer aí? Ou será que não? Troféu, a jornada começa. Concluídas as árvores marcadas. Caraca, o bicho corre! Ué, eu caio de boa! Então é por aqui mesmo. Era o filho do capeta, não sei não. Eu fiz o que devia ser feito. Só dei um quebra-pescoço nele. O bicho tá descansando lá embaixo. Lá embaixo no inferno. Morrer do que, rapaz? Sabe com quem você tá falando, menino? Bora de cavalinho. Tá acostumado. Fazemos o necessário pra sobreviver. Ah é, né? Faz parte. Os joggers já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. As pessoas que mexerem comigo não querem sobreviver não. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Caraca, o Kratos corre pra caramba! O que é isso? Tem coisa pra cá. Não falei. O que é isso aqui? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. A mesma coisa que eu fiz daquela vez lá. Então tem que baixar. Jogar o machadão lá. Ele vai congelar a parada. E aí a gente sobe. Mas antes, é lógico. A galera morta. Tudo sob controle. Vambora. Vamos subir. Agora eu vou jogar com a Atreus? Não. Consegui. Quadrado pra mandar o Atreus baixar a corrente. Baixa logo essa corrente aí. Antes que a surra, comece a cantar aqui. Eu sei lá. Cheio das perguntas. O que? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Ah, sabia. Sabia que tinha coisa boa pra cá. Vamos pegar. Vamos pegar meu machado de volta. Vamos pegar meu machado de volta. Ah, não. Devia sim. Era para poder cair aqui. Olha pra cima. Pra cima? Eu vou ter que baixar o negócio de novo. Ah, não. Tem a corrente ali. É, mas para eu passar do outro lado, vou ter que baixar aqui de novo. Pelo menos eu já fiz o que eu tinha para fazer aqui. Vamos lá. Aqui já deu o que tinha que dar. Vamos seguir em frente. Ah, tem mais coisa aqui em cima. É, mas não dá para subir por aqui. Bora. Vamos para a riba. Pessoas amigáveis aqui, você está de brincadeira comigo, né? Se eu precisar descer, já tem como, né? Ali eu já fui. Agora é para cá. Estou gostando do jogo, hein? Está muito bom. Calma, moleque. Segura a onda aí. Vai cair do despenhadeiro aí. Dou-lhe uma surra. É mesmo. Foi ali onde eu quebrei o vagabundo? Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Ah, tá. Foi a mulher dele, a mãe do Atreus, né? Que botou a proteção. Eu acho. Ele também não sabe. Se eu olhar para trás, eu vou quebrar o que eu quiser aqui. Uai. É, aqui foi da onde a gente veio. Então vamos para frente. Entrando na caverninha. Bora mais. Kratos quase não passa, hein? Eu tenho que empurrar a pedra ali do lado. Eu não sei. Tá bom, tá bom. Pergunta demais, moleque. Tomar uma mãozada no pé da orelha, você vai ficar quieta aí. Beira do bosque. Espere o meu sinal. Selvagem. Tá, o quadrado manda o Atreus para a flecha. A gente vai atacar? Claro. Tem droga demais por aqui. Agora não. Isso. Tá deixando os caras matar seu filho, seu animal. Tá deixando os caras matar seu filho, seu animal. Aí. Isso. Tá deixando os caras matar seu filho, seu animal. Aí. Tira. Isso é um safado. Como ele consegue? Garoto, voto. Mista. Indicador de ameaça. Ao redor de Kratos indicam inimigos fora de tela. Indicadores dourados apontam inimigos próximos. Indicadores que piscam em vermelho sinalizam ataque iminente. Indicadores que piscam em rosto significa projétil iminente. Giro rápido. Ah, que legal. Aí, agora eu dou um giro rápido. Que legal. Filho da mãe. Segura a onda aí. Sério que você vai querer fugir de mim? Sério que você vai querer fugir de mim? Ah, tem um negócio pra cá. Quem é? É aquele bicho lá, é? É aquele bicho lá, é? Que legal. Certamente a gente... Opa. Ah, dá pra pegar ele daqui, ó. Ah não, mas não é nada não. Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Assis. Tchau. 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 E aí Obrigado.